Então, Belizada, depois que eu reclamei no reclame aqui, eu acho que as coisas andaram. Eu comprei um produto na Saraiva, não tenho reclamação da Saraiva em si, mas tenho reclamação da empresa logística, no caso, a parte logística que a Saraiva usa, que é uma empresa chamada DirectLog, aqui para a minha região. Não sei se serve para o Brasil ou não. Eu recebi o rastreio do produto e o mesmo constava que já tinha sido entregue para um outro Rafael no dia 28 de dezembro. Ou seja, na cidade vizinha, aqui a minha, a uns 35 quilômetros, já tinha sido entregue. Eu tentei entrar em contato com a empresa DirectLog e eles me disseram que era para mim tentar entrar em contato com a loja virtual que eu comprei, que eles não tinham nada a ver com a história. Beleza, eu entrei em contato. Quer dizer, eu tentei entrar em contato. O chat online estava sempre cheio, nunca conseguia falar. Quando eu conseguia falar, me davam as informações de... Estamos... Entraremos em contato dentro de três dias, apurando. Esses três dias passavam e ninguém entrava em contato. Tentei pelo telefone. 0800 754 40000. Secretária, secretária eletrônica, muito enjoada, por sinal. E nunca consegui falar com nenhuma atendente pessoal. Então, achei até um cúmulo que... Me disseram para esperar... A própria secretária eletrônica disse assim, que era tempo médio de chamada, de espera, era seis minutos. Eu achei cúmulo isso. Ou seja, absurdo, né? Eu fiz a reclamação ontem, dia 7, no reclame aqui. Hoje, recebi uma resposta do reclame aqui e uma ligação de uma atendente da Saraiva. E milagrosamente, agora de noite, hoje dia 8, eu recebi o produto. Não sei como, mas recebi o produto. Vou abrir para vocês. Tá aí, ó. O produto é esse aqui, certo? Quando eu cheguei, eu estava... Na aula, agora de noite. E recebi, quando eu cheguei em casa, recebi o produto, ó. Tá aí. Vou abrir para vocês. E para mim, também, né? Aí, de certo modo, se não for, eu tenho como prova. Então, eu estava fechado. Lacrado ali, estou abrindo agora aqui. E lacrado aqui também. Nossa, nossa, que demora para abrir isso aqui, hein? Quanta porcaria. Eu, 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 eu. Propaganda da Saraiva, um folheto, BFTM, propaganda, a nota fiscal, certo, deixa eu ver se é, e o produto, espero que tenha funcionado, e eu vou testar, uma edição limitada, tá, beleza, enfim, edição limitada do jogo, ah, esse aqui também serve para mostrar para o Emerson, que devido a um boato que ele passou por todos os meus amigos da, da Origins, é, Origins, sei lá, uma coisa assim, em virtude dele eu acabei comprando esse jogo de novo para começar tudo do zero de novo, já que eu tinha um problema lá da Speedlist, mágica, que subia os pontos absurdamente, isso aqui é para ti, cara, estou comprando o jogo de novo, zero, certo, criei um usuário novo, certo, no qual eu não vou te adicionar, enfim, né, agora eu vou começar tudo do zero de novo, espero que tu se toque dessa vez, e fique na tua, não fique espalhando, dizendo que eu fico usando o hack, cheat, ou o inferno que seja, entendeu, cara, tá aí, ó, chegou, depois de, deixa eu ver, 15, aproximadamente 20 dias, claro, eu entendi que tinha o fim do ano no meio, mas, pô, por favor, né, enfim, é isso aí, ó, o produto chegou, milagrosamente, depois de uma reclamação, no reclame aqui, é isso aí, até mais. Tchau, tchau.